O que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como por esquecer o nosso juramento Você me iludiu demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade E eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários E vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que só você quem faz Que só você quem faz Mais uma nebra sua coleção de otários Que só você quem faz Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava Coração descongelava e eu fiz amor Depois disso fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Com o amor da minha vida Eu tinha esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Tá tocado, parei não Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava Coração descongelava e eu fiz amor E depois disse fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Com o amor da minha vida Te esquecido de nascer Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Com o amor da minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Na 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 Na… nos estem Eu acho que deu algo de errar Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei é que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta pros meus astros Eu acho que deu algo de errado Na minha vida Depois que eu te larguei é que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso Fala pra ele que ele foi usado Fala pra ele que ele foi usado Aí você volta pro meu coração Alô, voilà a menina Assim comendo Meu parceiro Roberto Alomontese Cadê a fé boa Andalosamos Tapajós Meu parceiro Neta Loucalha Ouro Bruno Cheão Foi na pegada do gorinho Direto em Capo Sato, meu Ceará Em nome da minha 8 8, 8 Betis SQUI! A dor mais doída foi na despedida Ao ver ela me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar Alguém tanto assim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Que brinque com o amor Que não me dê valor Que tenha dó de mim Essa é a última vez E o que você me fez O que amor quer doar E o meu coração Tomou a decisão Que nunca mais vamos lá E o meu coração Tomou a decisão Que nunca mais vamos lá A dor mais doída foi na despedida Ao ver ela me deixar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece Mas o tempo passa e faz tudo mudar E o tempo passa e faz tudo mudar E o tempo passa e faz tudo mudar E o meu coração tomou a decisão Que nunca mais vamos lá E o meu coração Tomou a decisão É na pegada do golinho Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade e a disciplina nos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, vai com a lá na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cena, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso tudo Eu vou, eu vou, vai com a lá na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Vai lá que eu vou, eu vou te colar na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, vai lá na roquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Vai na pegada no roquejado de velho Música Foi me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Foi me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso tem que ser agora Mas tem que ser agora Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o amor gostoso tem que ser agora Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer o perfume do seu corpo Fazer o perfume do seu corpo Profeita a beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Amanhã pode ser outra história Amanhã pode ser outra história Uuuu, 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 uuuu... É pra tocar no paledão Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder Sei que você não tá bem Aí sem mim Tá tentando maquiar O nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga Você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo Que tá aí dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar me chama E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana Mas se a saudade piorar me chama Me esqueça se puder E então se engana Ele é sucesso Cê tá assim com a cordeão viu Pra tocar no faredão Olha tá pensa no quê Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e já já esquece O que não me merece Mas o jogo enviou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando Prepara a separação Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai me maltratar, vai ligar, vai ligar E eu vou pro rolê E eu tô revertendo a situação Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê Eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E eu vou pro rolê Eu vou pro rolê E eu vou pro rolê E eu vou pro rolê Senta assim com o acorde Pra tocar no paredão Alança com o raio Chama o meu raio Esqui Chegou minha vez mal pra cá 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 Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada, Edu, mani Esquilo, esquilo Oh, oh, oh Yes E aí, meu pessoal Jatassu do acordeão Cantando pra mim Vakirama Em nome do meu SS A jabalossa Corral, manda a boi, deixa a boiada passar Aqui quem se apresenta na pista E aí, Garagão Vem na representação do SS Hunt Vem representando o Salzinho Vem representando o Tarsísio do acordeão Oh, e você não sabe Como é acordar e beber Com saudades alguém Oh, sim, viagar Pra aguentar o desgosto De saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há algo pra cicatrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de beber Se eu largar Meu cavalo, minha sela Se eu vender meu paredo ou meu carro pra tomar a digela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar Vai ser por causa dela Em nome da minha integral mix Vê que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já abro cascados a fuder dessa ferida Se eu morrer de bebê, se eu marcar meu cavalo, minha cela A culpa é dela, a culpa é dela Se eu morrer de bebê, se eu largar meu cavalo, minha cela A culpa é dela, a culpa é dela Se eu perder meu paredão, meu carro pra tomar vigela A culpa é dela, a culpa é dela Se o raqueiro se acabar, vai ser por causa dela O raqueiro vai diferente da minha paraíso pro Brasil É pra tocar de claridão Bora com o pai da velha, o nome de Central de Adubos Se é Narciso, eu acordei uma balança com o Rode Se é Narciso, eu acordei uma balança com o Rode Do jeito que você me mude é diferente Se entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor Porque será que quem não presta faz amor melhor Quando o coração é frio, a cama é quente Porque, porque Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta Minha boca nem beija Porque será que o beijo vagabundo é bem melhor Porque será que quem não presta faz amor melhor Quando o coração é frio, a cama é quente Porque, porque Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Mas quero você Porque eu gosto é de problemas Se não for para dar treta Minha boca nem beija Se não for para dar treta Minha boca nem beija Que é pra tocar o paredão Que é pra tocar o paredão E eu pare de sofrer Pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair E agora eu vou sair E vou pro vôlei Quero um curto E chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguentar Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Vou descer na boiada Beber e amar Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Que juro de você eu não vou nem lembrar Eu juro de você eu não vou nem lembrar Olha que eu pare de sofrer Pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou beber E divertir Vou pro vôlei Quero um curto E chega de sofrência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agonia Vamos ver quem aguentar Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Vou descer na boiada Beber e amar Pra raquejar eu vou Puta pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Tá raquejada eu vou Puta pegada eu vou É Deve e amar Tá raquejada eu vou Puta pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar É, tô sucesso, senta, senta, acordou De nome da minha oito, oito, oito best Diferentas, igual Chama na pegada do gordinho Finalmente meu campo santo, meu cara Aí já representa Nas ruas do Acordinho Representa o S.S. Aí já vem montando a nisso aqui Que diferente das iguais Chego em casa Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Entro no quarto Saudade Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você Olha você correndo agora depois que a minha fila eu tô É sério É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô 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 Na sua mente Sem deixar você dormir Eu tô 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 Se é pegada de vaqueiro Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir Um dia, a boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar Aí sou eu quem vai ajudar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Tá aí, aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai odiar Aí sou eu quem vai odiar Pra tocar o paredão Aí sou eu quem vai odiar É na pegada do Raquel de Inferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde O dia é tarde Pra você desiste se esconder Respondo essa mensagem Que isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raquel é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Fala pra mim Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde Onde é a cidade Olha responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raquel é quem te deixa louca Quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raquel é quem te deixa louca Bora João Nomes É o Raquel que se irrita diferente Correio Estrela Irmão brasmo jovem me jurar Jornal já Tarun Amor profundo foi o meu, você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu, o que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu, você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu, o que que você vai fazer pra eu voltar? É, quando eu te dei valor você não tava nem aí Agora vem chorando querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu, você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu, o que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu, você não deu valor e agora perdeu